E agora, para finalizar a temporada de Florianópolis, a gente vai fazer um vídeo tirando as dúvidas da galera. O pessoal, tanto aqui do YouTube, quanto o pessoal lá do Instagram, ao longo dessa temporada, dessa série de vídeos de Floripa, o pessoal foi fazendo perguntas pra gente. Então a gente resolveu pegar todas essas perguntas e transformar em um vídeo que fica melhor pra responder outras dúvidas de outras pessoas que possam vir a surgir. Eu vou deixar a playlist completinha dos vídeos de Florianópolis aqui no box de informações, tá bom? A primeira dúvida é, precisa alugar um carro ou posso andar de Uber? É o seguinte, Florianópolis tem 55 quilômetros de extensão de norte a sul e 18 quilômetros de extensão de largura. Então ela é muito comprida e as praias são muito longes umas das outras. E isso acaba dificultando o transporte. Mas tem um fator muito importante que deve ser levado em consideração. A ilha, como ela tem quase 500 mil habitantes e ela é uma ilha, ela tem muito congestionamento. Principalmente em alta temporada, que é o período de verão, que são três meses, período de feriados e fins de semana. Por quê? A ilha, ela recebe turistas o ano inteiro. Então desses quase 500 mil habitantes, sempre tem muito mais gente que são os turistas. Então, se você puder alugar um carro, a gente sugere alugar um carro. Se não, você vai ficar muito tempo dentro de um Uber esperando esse congestionamento. A gente sugere usar o Uber quando você for para alguma festa open park. Lá é lotado de festa. A polícia, o policiamento de Florianópolis é bem rigoroso. Então você tem que tomar cuidado com as blitzes. Segunda dúvida. Aonde eu alugo o carro? Nós alugamos o carro sempre no aeroporto. Na verdade, a gente aluga antes e a gente pega o carro no aeroporto, tá? Nós temos dois sites que são os buscadores de locação de carro. É o rentalcars.com e o rentecars.com. Vou deixar os links aí embaixo para vocês, para facilitar. Eu costumo fazer a minha primeira pesquisa nesses dois buscadores. E vou pesquisando os preços por algumas semanas. Nessa última viagem para Florianópolis, a gente alugou o nosso carro pela movida. Tem um link, eu vou deixar esse link aqui para você ver como é que foi o nosso aluguel de carro, tá bom? Terceira pergunta que o pessoal fez. Mas quais praias a gente indicaria? Bom, são 43 praias em Florianópolis. É muita praia. E Floripa é dividido em três regiões. O norte, o leste e o sul. Vou deixar um mapinha aqui onde o Fred dá aula. Para vocês se situarem, saber como é que está dividido Floripa. Isso é primordial para você planejar a sua viagem. O norte de Floripa é a região mais populosa de turistas. Eles gostam muito dessa região porque o mar é calmo, a água é mais quentinha. Lá do norte tem muita infraestrutura. As praias que ficam do lado norte são Praia Brava, Júreira Internacional, Canas Vieiras, Inglês, Daniela, Ponta das Canas, Santinho, são as principais, tá? A Praia Brava fica no extremo norte e ela é muito famosa pela badalação, agitação, azaração. Só que o mar não é indicado para a família com criança. O mar é muito perigoso. Júreira Internacional é top das galáxias do luxo, né amor? É. Se você quer ir num lugar glamuroso, ver mansões estilo americanas que não tem muros e cortões, carros, carrões, que carrões amor? Lamborghini, macerati, jaguar. Júreira Internacional tem beach clubs muito luxuosos que a gente indica você ir conhecer. A gente foi, e vou deixar o link aqui em cima, de alguns beach clubs que a gente foi conhecer, tá? A Praia de Júreira Internacional é bem bacana também porque o mar é calmo e tranquilo, então muita gente vai com a família e criança. Agora, canasvieiras e ingleses são os mais escolhidos pelas famílias com crianças Então, muito legal se você está indo com família e criança porque é ótimo A infraestrutura é maravilhosa, tá? Lá do norte, acabei de falar lá do norte Agora, o lado sul da ilha O lado sul, ele é pouco explorado e ele tem pouca infraestrutura para turistas Mas, eu recomendo alguns lugares lá No Ribeirão da Ilha, que é o maior polo de cultivo de ostras Tem o restaurante Ostradamus, que é o melhor da ilha Mas, se ele estiver lotado, você pode ir em qualquer outro restaurante de ostra Que você vai ser muito bem servido Então, você quer comer ostra? Vai para o sul da ilha, tá? De caça A Praia da Armação é onde você pega o barquinho que vai te levar na ilha do Campeche Que tem vídeo aqui da ilha do Campeche também, já vou falar de lá A Praia da Armação é uma praia do sul também Tem estrutura, tem uma praia legal Campeche, ele está entre o leste e o sul Ele está mais ou menos, mas eu vou colocar ele como se ele estivesse no sul Campeche é uma praia linda A faixa de areia é extensa, bem grande Na frente tem a Ilha do Campeche, que é uma ilha de preservação ambiental A Praia do Campeche tem uma infraestrutura bacana para turista E para morador também Toda a região lá é frequentada por moradores, qualquer uma delas E é legal então você conhecer Dependendo do vento, o mar pode estar agitado Porque tudo na ilha é movido pelo vento É o vento sul e o vento nordeste Agora, a Ilha do Campeche é parada obrigatória, né amor? A gente ficou de boca aberta com a cor da água, né? Cristalina Parecia a água do Caribe E é conhecido como Caribe Catarinense Então é parada sim, obrigatória Tem vídeo aqui, eu vou deixar lá embaixo também nos comentários Para vocês não perderem nenhuma dica que a gente deu A gente foi e amou e tem bastante dica legal Agora é o lado leste E é o lado que eu mais gosto Porque é o lado que eu morei Eu frequentei mais aquela região, tá? Então no lado leste tem a Lagoa da Conceição Que não tem praia, mas tem uma lagoa A Lagoa da Conceição, ela fica nas rendeiras E ela é muito, muito famosa pela prática de esportes Qualquer esporte que precise do vento Só faz muito kite surf, wind surf Faz stand up paddle Faz vela Tudo que depende do vento Faz parapente, salta de paraquedas Milhões de coisas Então a Lagoa da Conceição é legal Porque o pessoal gosta muito de praticar esporte na ilha inteira Tem muita gente saudável que gosta disso E também é o burburinho do negócio É a gente que vai passear nas lojinhas, nos restaurantes, nos bistrôs Então é bem bacana para você bater perna mesmo Tanto de dia, à tarde, no fim do dia Quanto de noite E eu sugiro a melhor pensaria da vida Que eu levei o Fred para conhecer, né amor? Sabe? Nossa, só de falar eu já saí Chama Pizzaria Basílico Fica no canto da Lagoa Você vai ter uma ótima experiência Tanto de sabor, né amor? É Uma pizza maravilhosa Nossa, uma pizza boa Pede o azeite deles Bem lembrado O azeite de alho Meu Deus, perfeito Você vai ter uma ótima experiência Então a gente como ama ótimas experiências A gente recomenda para você Já a Praia Mole também, no lado leste Ela é muito conhecida por gente jovem, gente saudável Tem muita azaração, muita badalação, muita gente praticando esporte O Fred adorou essa praia, né amor? Praia bonita Limpa A praia é linda É limpa A faixa de areia não é tão comprida, mas é comprida É extensa, né? De largura também E é branquinha Só que é um mar perigoso Então não vá se você tem criança Tá? Porque é difícil a gente entrar no mar Eu quase não entrava no mar Porque é muito É uma praia de tombo Então você no rasinho vê uma onda e te molha Então com criança não vá lá Mas se você tiver com seu cônjuge, parceiro e tal Ou de galera É uma ótima praia Do lado da Praia Mole tem a Praia da Galeta Que é uma praia que pode ser praticado o naturismo, né? Ludismo É uma trilhazinha que você chega até lá Tá? Outra dica A Joaquina também é uma praia do leste Essa é uma praia muito selvagem Ela é imensa de extensão de areia Branca As ondas, dependendo do vento As ondas são fortes Lá costuma acontecer muito campeonato de surf Inclusive internacional E tem uma estrutura muito boa pra turista De restaurante, lojinha, camelô, né amor? Então assim, é bem cheia Essa é a segunda praia mais cheia do leste da ilha Que eu já vou falar qual é a primeira E lembrando que na Joaquina Você tem as dunas da Joaquina Que são internacionalmente conhecidas Então vale a pena você parar nas dunas E fazer um sandboard Ou vai em pé ou vai sentado Nós fomos sentados Porque a gente não queria quebrar nenhum pé Nenhum braço, né? Também tem vídeo aqui da nossa experiência De esquibunda nas dunas da Joaquina, né? Ah, o amor machucou Deixa eu ver Já sarou Mas ele machucou Uma bela cicatriz Tem a Barra da Lagoa também Que aí essa é a primeira praia mais populosa Ela é bem cheia Porque ela é boa pra família com criança Porque ela é extensa E ela tem um mar muito bom Também dependendo do vento Tudo depende do vento Mas o legal dessa É que os bares Os quiosques Eles ficam muito perto do seu guarda-sol Então você é servido no seu guarda-sol Tá? Mas ela é bem cheia Então cuidado com crianças Pra não se perder na praia Gente, ela é bem cheia, tá? E tem o canal da Barra Que é bonito pra tirar muita foto Porque dependendo do vento As fotos vão sair bem verdinhas Bem cristalinas É muito bonito E de lá também saem os barcos Pra ir pra Ilha do Campeche Só que lá demora mais pra chegar Mas assiste a playlist aqui Da Ilha do Campeche Que eu dou mais um monte de dicas Bom, são essas as dicas Se você tiver qualquer outra pergunta Pra fazer pra gente, né? Deixa aqui embaixo nos comentários E segue a gente lá no Instagram E assim que a gente for postando Outras viagens Você também pode ir fazendo a sua pergunta Que a gente vai responder Sempre nos finais das temporadas Ah, lembrando Todos os nossos vídeos A gente procura colocar o preço de tudo Porque assim como a gente A gente acha que você também Gostaria de saber o preço de tudo Então a gente mostra sim o preço Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Que a gente colocar aqui De vídeo De dica E de novas experiências Então Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo